Bom dia, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Partido Republicano. Quando se analisa a política americana nos dias atuais, a gente vê que supostamente só existiriam dois partidos nos Estados Unidos, Partido Republicano e Partido Democrata, e que sempre foi assim desde o começo dos Estados Unidos, sempre vai ser assim até o final dos tempos. Isso aí não é verdade, existem outros partidos nos Estados Unidos, depois nós vamos falar sobre isso, e existiram no passado outros partidos. A prova disso é a própria história do Partido Republicano. O Partido Republicano foi fundado em 1854 por abolicionistas, modernistas, Whigs e Soilers. Os Soilers, a tradução em português, seriam os adeptos do solo livre, ou seja, gente que queria limitar a escravidão. Os abolicionistas queriam a abolição completa da escravidão, Os Whigs, o termo vem do inglês, da Inglaterra. Então, na Inglaterra, no século XIX, havia o Partido dos Whigs, que eram mais liberais, historicamente contra a monarquia, e o Partido Conservador, que então, de ideias mais conservadoras, pró-monarquia, etc. Esses Whigs na Inglaterra duraram até a Primeira Guerra, e eles foram sucedidos pelos trabalhistas. Tanto é que a Inglaterra hoje tem os trabalhistas e os conservadores. E no século XIX eram o Whigs e conservadores. O Partido Whigs nos Estados Unidos foi muito forte até a sua extinção. Esses eram quatro presidentes. Aí depois ele acabou, e aí acabou gerando o Partido Republicano. Então, o Whigs foi o principal vetor de fundação dos republicanos. Entre os republicanos daquela época, haviam abolicionistas que queriam o fim da escravidão para todos os Estados Unidos, e os que queriam limitação, que a escravidão só ficasse nos Estados do Sul. A área geográfica de domínio do Partido Republicano é bem diferente de hoje. O Partido Republicano, naquela época, século XIX até boa parte do século XX, era concentrado no Nordeste americano e na região central, mais ou menos ali na região dos Grandes Lagos, Illinois até Nova Iorque e o Nordeste. Ele era quase inexistente no Sul dos Estados Unidos, que era dominado pelos democratas. E uma característica curiosa do Partido Republicano é que eles eram protecionistas. Divergiam quanto ao livre mercado e intervencionismo. Muitos eram bem favoráveis ao livre mercado e outros eram mais ou menos contra e a maioria esmagadora era protecionista. Por quê? Porque como eles eram do Nordeste americano e a região industrial nos Estados Unidos era a região do Nordeste, a região dos Grandes Lagos, então eles atendiam os interesses daquela indústria. Então, eles queriam limitação de importações, barreiras alfandegárias, limitações no livre comércio, lei de patência, proteção industrial, etc. Enquanto que o Sul agrário, que tinha pouca indústria, queria liberdade econômica. Eles queriam exportar com liberdade os seus produtos agrícolas e poder importar produtos industriais da Europa sem restrição. Aliás, foi muito desse choque, além do choque cultural e de outras coisas, essas visões econômicas muito distantes umas das outras, que também provocou a guerra da secessão americana. Mas isso é outra história. Então, houve uma inversão, uma certa inversão de papéis entre republicanos e democratas ao longo da história. No século XIX, os republicanos eram tidos como mais liberais, menos conservadores, enquanto que os democratas eram tidos como mais conservadores. E nessa questão do comércio, menos protecionistas. Lógico que isso aí tem muita variação, porque um presidente de um mesmo partido pode pensar diferente de um outro presidente do mesmo partido. Isso aí tem muita variação. Inclusive, a história do Partido Republicano mostra bem isso. No total, o Partido Republicano fez 19 presidências, desde Lincoln até Trump. A mudança que se operou na mentalidade do Partido Republicano, pelo menos se diz, foi no pós-guerra. Mas, na realidade, não é tão bem assim, não. Então, o Partido Republicano teria deixado de ser protecionista e tal, e aí mudou bastante. Não vamos aqui falar do século XIX para não prolongar aqui muito o vídeo, né? Vamos falar aqui mais do pós-guerra, então. O primeiro presidente do... Ah, só um comentário aqui. O Partido Republicano dominou amplamente a política americana, desde o Lincoln até a eleição do Franklin Roosevelt. Apenas dois presidentes romperam essa hegemonia republicana, que foi o Drew Wilson, que foi o presidente mais ou menos na altura da Primeira Guerra Mundial, e o Cleveland, que foi um presidente que teve dois mandatos ali no século XIX, né? Então, somente esses dois romperam amplo domínio dos republicanos. E os republicanos também controlavam o Congresso. Então, quer dizer, boa parte da política americana ficou na mão dos republicanos. Isso aí foi rompido com o Roosevelt, né? Que foi um presidente muito popular, presidente do New Deal, etc. Isso aí mudou uma reviravolta e aí os democratas passaram a ter preponderância em vários momentos da história americana, né? Aí o primeiro presidente republicano depois de... do Roosevelt foi o Eisenhower, né? O Eisenhower tinha sido líder, o comandante supremo das forças aliadas. Então, era um militar muito popular, né? Era uma figura tida como herói lá por muitos americanos. Ele se candidatou lá em 1952 e aí venceu, né? Então, a eleição, né? Só que, se a gente for ver mesmo o governo do Eisenhower, ele não era tão da direita, assim, como era de se esperar de um partido republicano. Ele continuou várias das políticas do Roosevelt, do New Deal, né? O Roosevelt foi amplamente intervencionista na economia, programas sociais, o Roosevelt havia burocratizado demais a vida dos americanos e tal. E o Eisenhower manteve boa parte das políticas. Só para ter uma ideia aqui, no tempo do Eisenhower, 30% da indústria americana dependia do governo. Certas indústrias até mais de 90%. Alguns chamavam o governo de Eisenhower de capitalismo do povo. E os mais radicais de direita até acusavam o Eisenhower de ser mais ou menos socialista. É também exagero, mas só para dizer como ele não era tido como um direitista clássico Eisenhower. Ele era tido como a esquerda do partido republicano. E, de fato, na política interna, na política interna ele se opôs ao macartismo, ele não gostava do MacArthur, que era o senador que fez a caixa às bruxas, a caça aos comunistas. Ele se opôs ao macartismo. O Eisenhower foi justamente durante os dois mandatos dele que se consolidou, que se formou, na realidade, o Deep State e o complexo militar industrial americano. Então, durante o governo dele que tem uma burocratização do Estado enorme, ele foi extremamente intervencionista na política internacional, muito ligado aos irmãos Dulles, que comandaram, então, várias políticas horrorosas dos Estados Unidos na política externa. E na área da economia, muitas das indústrias estavam dependendo na realidade do Estado. Então, de direita, de política de livre mercado, Eisenhower não era dos mais fiéis, não. O que aí mostra como o partido republicano tem muito vai e vem, né? Depois, o próximo presidente republicano vai ser o Nixon, né? Richard Nixon, ali do final dos anos 60, até ele sofrer o processo de impeachment, né? No caso do Watergate. Ele, então, esse Nixon também teve uma política completamente contra os manuais da direita, né? Ele acabou com o padrão ouro, então, aí a moeda americana ficou totalmente fiduciário, ele chegou a congelar preços e salários durante um tempo, ou seja, fez uma intervenção na área da economia, ele estreitou os laços com o mundo comunista, ele foi um dos principais mentores da Detonte, né? De tentar diminuir as tensões com a União Soviética, Aumentou o comércio com os países comunistas, visitou a China, né? Favoreceu a China, ajudou a China a se abrir politicamente, né? Depois a ONU vai reconhecer a China comunista como a verdadeira China, isso aí tem muito dado aí do Nixon, né? O Nixon se apoiou muito no Henry Kissinger e também na família Rockefeller, né? Que era chamado, aliás, tinha uma vertente dos republicanos que eram chamados republicanos Rockefeller, muito influenciados pelo Nelson Rockefeller, que foi governador de Nova York e chegou a ser vice-presidente. David Rockefeller também, eles influenciaram muito a política do Nixon, ele, o Henry Kissinger, né? Aí lá se formava uma tríde, né? Rockefeller, Kissinger e Nixon. Eram muito próximos e nessa política eles se abriram para o mundo comunista, né? É isso que é verdade, estreitaram os laços, eram um monte de parcerias, acabaram com o padrão ouro, fizeram intervenção na economia, então de adepto radical do livre mercado e da não intervenção na economia estava longe, também de um ódio contra o comunista, também o governo Nixon passou longe, né? Segundo o autor, abre aspas, o governo Nixon, ao contrário das promessas de campanha, multiplicou dez vezes o comércio com os comunistas. Empresas americanas estão construindo para os comunistas a maior fábrica de caminhões do mundo. Havia um empresário americano chamado Armand Hammer que tinha feito esse negócio desde a época do Lênin, né? E aí quando o Nixon comandou lá o Detonte, ele fez grandes negócios na União Soviética e na China também, né? E lá em Moscou ele construiu um prédio de escritórios que se chama até hoje, né? Hammer Tower. Lyndon Johnson, né? Que tinha sido um presidente por sinal muito ruim dos Estados Unidos Democrata, disse o seguinte em Nixon. Por ser do Partido Republicano, conseguiu alcançar alguns objetivos ligado à esquerda, ligado à agenda da esquerda, que um presidente do Partido Democrata não teria conseguido. Ou seja, o Nixon foi reconhecido como sendo um político que um presidente que fez uma campanha de esquerda, né? E depois os anos unidos foram desastrosos, né? Foi o fim da Guerra do Vietnã, foi o Watergate, então, nossa, ali os Estados Unidos começou a ter uns anos ali terríveis, conhecido como estagflação, né? Uma crise econômica, desemprego, aumento da violência, aí e tal. A grande mudança que eu vejo aí na história do Partido Republicano desde a fundação mesmo foi com o Reagan, né? O Reagan que realmente reinventou o Partido Republicano e o nome que se dá lá no mandato do Reagan por muitos é a chamada Revolução Conservadora. Aí o Reagan realmente partiu por uma campanha ostensiva contra o comunismo chamando a União Soviética de Império do Mal, diminuiu impostos, colocou uma agenda conservadora, então muito do que se pensa hoje do Partido Republicano se deve a essa chamada Revolução Conservadora vindo do Reagan, né? Não que eu também tenha muito apreço do Reagan, parece que eu estou elogiando, o Reagan era ligado à astrologia, né? Fez coisas muito erradas ligadas ao Irã Contras e outras coisas mais que não vem ao caso, né? Então, mas ele realmente deu uma guinada e reinventou o Partido Republicano. Na sequência veio o Bush Pai, que é uma continuação do Reagan, né? Até que se diz os 12 anos. Oito do Reagan e quatro do Bush como era de Reagan, né? Também chamado de Reaganomics. Aí depois isso é rompido com o Bill Clinton e aí volta do Bush Filho, né? Aí o Bush Filho fez realmente lá uma campanha de intervenção. O Bush Filho pegou duas, pegou uma crise logo no comecinho, que era os efeitos da crise da explosão da bolha da Nasdaq. Depois, isso, a bolha da Nasdaq se tornou em 2000 justamente no ano da eleição dele. 2001, teve os atentados do 11 de setembro nas Torres Gêmeas e depois, no final do mandato dele, houve a crise do subprime, né? A maior crise desde a crise de 29. Então, o Bush começou com crise e terminou com crise. Ele é tido como um presidente ruim, pegar a avaliação dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, ele normalmente é colocado nas últimas posições, né? Inclusive, ele falava com muitos erros de inglês, era muito ironizado por causa disso, então ele não foi tido como um bom presidente, embora tenha tido uma cartilha mais à direita, mais conservadora, diminuindo imposto, mas elevou os gastos do governo, gerando um déficit, uma dívida pública enorme, né? E tal. Curiosamente, ele teve lá a polêmica da eleição com o Al Gore, justamente no ano 2000, e também quando, curiosamente, quando ele concorreu com o John Kerry em 2004, os dois pertenceram à mesma sociedade secreta, os dois eram de Yale e os dois pertencem ao Scunabone. Scunabone era muito ligado à família Bush, tanto ao pai como o avô. Então, tinha essa curiosidade dos dois candidatos da mesma universidade, da mesma sociedade, aí secreta. Aí, depois, vinha o Trump, como presidente, que dispensa apresentações. Atualmente, o Partido Republicano tem várias facções, não é uma coisa assim, monolítica, ele tem a chamada direita cristã, que reúne desde católicos, os mais tradicionais, mórmons, protestantes, mais conservadores, etc., que tem, defende uma pauta bem religiosa. Depois, eles têm os neoconservadores, cujo grande figura é o próprio Bush filho, e o grupo dele. Tem a linha dos libertários, que querem uma ampla liberdade na área da economia. Tem os moderados, que são conservadores na área fiscal e socialmente liberais. Muitos desses moderados, você nem sabe se eles são realmente republicanos ou democratas, eles pensam igual aos democratas. Tem a ala mais esquerda dos republicanos e a ala mais à direita dos democratas se confunde. Mesmo o governo do Clinton, o que mudou em certas áreas do governo do Clinton para o governo do Bush. Então, às vezes, você vê que as coisas se confundem. E muito desse pensamento republicano de esquerda é igualzinho ao pensamento de direita democrata. Depois, nós temos os republicanos liberais, que são iguais aos moderados, só que com uma forte agenda ambiental. Porque eles querem justamente ser típico de gente da Califórnia, porque a Califórnia é dominada pelos democratas, então a única chance dos republicanos ter algum espaço na Califórnia é eles adotarem certas agendas democráticas. E uma dessas agendas que é muito forte na Califórnia é a agenda ambiental. Ninguém se elege lá na Califórnia se não defender uma agenda ambiental. Então os republicanos que querem respirar na Califórnia têm que ser moderados e têm que ter uma agenda ambiental. Esses são os republicanos liberais, cujo principal nome é o Arnaldo Schwarzenegger que foi governador lá do Estado. Depois nós temos o trumpismo, que é um pensamento ligado ao Trump, que é um pensamento curioso do Trump. Depois aí, o Trump não vamos deixar depois porque ele é um candidato agora, né? Para comentar. E aí, como última facção, o Tea Party. Esse partido aí que faz menção à festa do chá é o tido como o mais extremista da direita dos republicanos. Então, é um pessoal bem mais religioso, um pessoal que não quer intervenção na economia, são grandes defensores de armas, etc. E tal, estaria à direita da direita dos republicanos. Então, vamos ver que os republicanos. Então, o partido republicano é uma concha de retalhos que vai desde uma esquerda que se confunde com os democratas de direita até uma bem direita lá que tem uma visão bem diferente para a sociedade americana, né? Bom, esse é mais ou menos aqui o panorama do partido republicano. Concluo como essas questões de direita e esquerda são relativas, elas vão andando ao longo do tempo conforme a janela de Overton, né? Então, a janela de Overton coloca determinados padrões que a sociedade aceita e quem não aceita esses padrões à esquerda e à direita é tido como extremista. Porém, essa janela de Overton vai se movimentando de forma que, às vezes, uma pessoa que era tida como liberal e de esquerda cem anos atrás hoje seria tida como conservador. E também, os partidos são dinâmicos, né? Então, as propostas do partido republicano, se um republicano, se um membro, um político republicano do século XIX acordasse, o partido republicano hoje teria um choque porque as visões aí econômicas e visões sociais seriam muito diferentes, né? Então, a sociedade os hábitos vão mudando e os partidos vão fazendo jogos políticos conforme seus interesses as coisas mudam e houve uma grande inversão de polaridade entre democratas e republicanos, né? Isso aí vai ficar mais claro quando eu comentar do partido republicano, do partido democrata, que vai ser o próximo vídeo. Obrigado. E aí, Obrigado.